Amarante é filha do encontro do rio Canindé com o Parnaíba. O presente é memória viva de seu passado. Sua arquitetura tem inspiração lusitana. A vida não tem pressa. O rio passa. O povo atravessa suas águas. E a poesia de Da Costa e Silva, passeia pelos calçadões de pedra.